Todo mundo acha, sei lá, vai numa mesa, vai num pai de santo No próprio Babalorixá ou Nayalorixá E descobre que alguém fez um trabalho, um ebom, uma oferenda Para que você tivesse a sua vida atrapalhada, enfim Comprometida, né, negativamente As pessoas que são iniciadas, seja no candomblé, seja na Umbanda Em qualquer outra denominação de religião afrodescendente De matriz africana Essas pessoas estão imunes dessas questões? O fato de você ser iniciada, você ter uma religião Não lhe torna imune a você passar pelas adversidades da vida Só que é importante a gente perceber que nem tudo Nem tudo que você vive hoje A gente pode nomear como macumba, como feitiço Tem muita coisa que a pessoa, que o ser humano, que o indivíduo precisa passar Ele precisa viver, ele precisa aperfeiçoar Ele precisa ter demandas para poder valorizar algumas coisas Que o próprio Orixá traz ao caminho dele, né E que a gente não está associando isso a um trabalho ou a uma magia De fato, pode ter magia, macumba? Tem Só que nem tudo Eu fiz uma live, inclusive, tem uns seis meses Que eu já falava que nem tudo que a gente vive é macumba Porque magia custa caro Porque feitiço custa caro Porque alguém se pré-dispor em emprestar o seu tempo Para procurar um sacerdote Para manipular energia Gastar material Por mais que a gente ache aí Que algumas pessoas acham que tudo é de graça, né Que no Axé tem a obrigação de ser tudo de graça Quando não é Então assim, a pessoa ir para uma feira Comprar o que tem que ser comprado Se expor a isso Cumprir resguardo Passar por todo tipo de preceito Para viver em função de outro Eu vou dizer uma coisa É muita falta do que fazer Muitas vezes, talvez Você esteja vivendo uma versão idealizada de você mesmo Ali não tenha guia nenhum Não tenha nada Somente você E o seu psíquico E o seu intelectual Lhe informando Lhe dizendo aquilo que você de fato gostaria de ouvir Só que para nomear Não nomear você É muito mais fácil você colocar Como guia de luz Como irmão Como um caboclo Então essa versão você idealiza Como se fosse um mentor Ou qualquer coisa do tipo Mas a gente precisa acordar Colocar os pés no chão Entender que nós precisamos Encontrar o nosso lugar No plano espiritual Se cobrir, se firmar Buscar realmente essa defesa